Olá, meu nome é Thiago e esse é Inglês Everywhere, o podcast que te ajuda a melhorar seu inglês. Eu quero convidar você a me juntar toda semana para levar você para o próximo nível, ouvindo todos os tipos de conteúdo, histórias, entrevistas, conversas e muito mais. Bem-vindo ao Inglês Everywhere. Olá, ouvintes do Inglês Everywhere. Eu quero iniciar o episódio de hoje desejando um feliz dia de ação de graças para todos os ouvintes, em inglês, a Happy Thanksgiving, que é um feriado muito celebrado, um dos maiores feriados no Canadá, nos Estados Unidos e em muitos países também da Europa. Nos Estados Unidos, o Thanksgiving é sempre celebrado na quarta quinta-feira do mês de novembro e no dia seguinte, como todo mundo sabe, é o Black Friday, que é como se fosse a abertura aí das compras para o Natal. No Canadá, a data é diferente. O dia de comemoração é sempre a segunda segunda-feira dos meses de outubro. E nesse episódio, a gente vai comemorar, então, o Thanksgiving através de uma história que traz muito da tradição, que é justamente as pessoas se reunirem, se encontrarem para poder jantar, para poder compartilhar aquele momento e agradecerem. É um momento realmente de agradecimento. Não existe essa questão do Natal, por exemplo, em que você tem que fazer uma troca de presentes, que tem esse viés mais comercial. Então, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês que vêm acompanhando o podcast já há algum momento. Você que, de repente, está chegando ao podcast através deste episódio, agradeço muito por reconhecerem e acompanhar todo o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui através do podcast Inglês Everywhere. Não deixem também de me acompanhar no Instagram para que vocês tenham acesso a mais conteúdo que vai além daquilo que eu publico aqui no podcast. Bom, antes da gente ouvir, então, a história, eu quero apresentar para vocês três palavras que vão aparecer nessa história de hoje. A primeira delas é o verbo fixe. Talvez vocês já conheçam o verbo fixe no sentido de consertar. Mas, a gente também pode utilizar o verbo fixe no sentido de preparar algo para comer, cozinhar algo. Então, na história, vocês vão ouvir a seguinte frase. I'll fix their dinner before they go downstairs. I'll fix their dinner before they go downstairs. Outra palavra que eu selecionei é o adjetivo tiny. Tiny significa muito pequeno, minúsculo. E vocês vão ouvir a seguinte frase. Polypine swept the rooms with her tiny broom. Polypine swept the rooms with her tiny broom. Broom sendo aqui, então, a vassoura. Então, a vassoura minúscula, a vassoura bem pequena. E, por fim, eu trago também o adjetivo funny. Funny, que possivelmente vocês também conhecem como engraçado. Aqui, assume um outro sentido, que é o sentido de ser algo esquisito, estranho. Então, observem a frase. Just then, they heard a funny scratching noise in the dollhouse. Just then, they heard a funny scratching noise in the dollhouse. O título da nossa história é Who ate the dolly's dinner? Who ate the dolly's dinner? Dolly significa doll, que é boneca. É uma outra forma aí que as crianças usam para se referir à boneca. Então, without further ado, let's get right into it and listen to our story. Who ate the dolly's dinner? Who ate the dolly's dinner? By Isabel Gordon Curtis Why can't dolly's have a Thanksgiving dinner as well as real folks? Asked Polly Pine. I don't know why, said Mama laughing. Go and dress them in their best clothes, get the doll's house swept and dusted, and the table ready. Then, I'll fix their dinner before we go downstairs. Oh, how nice, said Polly Pine. The dollhouse stood in the nursery. It was very big and very beautiful. It was painted red, it had tall chimneys, and a fine front door with our blitz on a brass plate. There were lace curtains at the windows, and two steps led up to the beautiful little piazza. Polly Pine swept the rooms with her tiny broom and dusted them. Then, she set the table in the dining room with the very best dishes and the finest silver. She set a teeny vase in the middle of the table with two violets in it, and she put dolly table napkins at each place. When the house was all nice and clean, she dressed Lavinia in her pink muslin and Dora Jane in her gray velvet and Hannah Welch in her yellow silk. Then, she seated them around the table, each one in her own chair. Polly was just telling them about company manners, how they must not eat with their knives or leave their teaspoons in their cups when they drank their tea, when the door opened and in came Mama with a real doll's Thanksgiving dinner. There was a chicken bone to put on the platter before Hannah Welch, for Hannah always did the carving. There were yummy little dishes of mashed potato and cranberry sauce and some celery in a tiny glass and the smallest squash pie baked in a patty pan. Polly Pine just hopped up and down with delight when she saw it. She set everything on the table, then she ran away to put on her nicest muslin dress with the pink ribbons and she went downstairs to her own dinner. There were gentlemen there for dinner, gentlemen Polly was very fond of and she had a nice time visiting with one of them. He could change his table napkin into a white rabbit and she forgot all about the doll's Thanksgiving dinner until it was dessert time and the nuts and raisins came in. Then Polly remembered and she jumped down from her chair and asked Mama if she might go upstairs and see if the dolls had eaten their dinner. When Mama told about the dollhouse Thanksgiving, all the family wanted to go to to find out if the dolls had enjoyed their dinner. The front door of the dollhouse was open and there sat the dolls just as their little mistress had left them. Only they had eaten nearly all the dinner. Everything was gone except the potato and the cranberry sauce. The chicken leg was picked bare, the bread was nibbled and the little pie was eaten all around. Well, this is funny, said Papa. Just then, they heard a funny scratching noise in the dollhouse and a little grey mouse jumped out from under the table. He ran out the front door of the dollhouse and over the piazza and down the steps before you could say Jack Robinson. In a minute, he was gone. Nobody knew where. There was another tiny mouse in the dollhouse under the parlor sofa and a third one under Lavinia's bed with a poor, frightened grey tail sticking out. They all got away safe. Papa would not allow Mama to go for the cat. He said, Why can't a poor little mouse have a Thanksgiving dinner as well as we? Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. on inglesseverywherepodcast.wordpress.com you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!